Descubra o caminho da felicidade e do bem-estar emocional com o curso do Instituto Mix. Cansado de se sentir preso em um ciclo de estresse, ansiedade e baixa autoestima? Deseja alcançar a verdadeira felicidade e plenitude em sua vida? Então prepare-se para iniciar uma jornada transformadora de autodescoberta e bem-estar emocional com o curso do Instituto Mix. Vivemos um momento de profunda transformação social, onde a saúde mental finalmente ganha a importância que merece. Cada vez mais, pessoas estão reconhecendo a necessidade de cuidar de suas emoções e pensamentos, buscando ajuda qualificada. Nesse curso completo e imersivo, você irá explorar uma variedade de temas relacionados à saúde mental, desde a compreensão dos conceitos básicos até estratégias práticas para lidar com estresse, ansiedade e outros desafios emocionais. Este curso é ideal para profissionais de saúde, educadores, líderes comunitários, pessoas que lidam com os desafios emocionais no trabalho, entre outros. Se você se identifica com algum desses objetivos, este curso é para você! Junte-se aos mais de 2 milhões de alunos que já transformaram suas vidas com a educação do Instituto Mix. Procure o Instituto Mix mais próximo de você ou acesse o nosso site. Instituto Mix. Aprenda, empreenda e cresça! Instituto Mix. Aprenda, empreenda e cresça!